Música Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em mentes, pernas, bandeiras, boas, me enche de barcos. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, que é tanta justiça. Eu vou entre fracos e nomes, com os olhos cheios de cores, com o leito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ela tem esse casamento, que eu nunca mais com a espalda, sem desistir, com o vento. Eu vou, se eu derrubo uma coca-cola, tem esse casamento, que eu venço e me enxora. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Se eu derrubo uma coca-cola? do Brasil Ela nem sabe até nem sei em cantar na televisão O sol é tão bonito Eu vou disso sem comprimento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor Eu quero ver Obrigando Obrigado 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 Obrigado